Vem chegando, vem chegando pertinho Que delícia, vem sentir o calor Mas vale um pássaro na mão, que dois voando É ditado popular que eu vou cantando Mas vale um pássaro na mão Mas vale um pássaro na mão É ditado popular que eu vou cantando E quando não quer, dois não briga Aqui se faz, é aqui que se paga A prece é inimiga na perfeição A ocasião sempre fez o ladrão Vem trocar uma ideia Algo está acontecendo A vida se reflete e feita E dá todo mundo dentro Dos malandros aos mandrakes Senhor e autoridade E dos espertos e dos certos Ao mais simples alfabeto É que se escreve pelos lares Todos os lares Todos os lares Todos os lares E é melhor não duvidar Um dia de encarar É ditado popular que eu vou cantando É que se escreve pelos lares É que se escreve pelos lares Quem não quer, dois não brigam É a que se paga O seguro morreu de velho Eu sei, não estou no estado de coma E posso até não ser campo sério Mas minha boca vai à Roma Vai, 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 a Roma Vai, vai, a Roma E é melhor não duvidar Um dia de encarar É ditado, vou pular Que vou cantando Se você não tem que achar Ou se nunca ouviu falar Que é ditado, vou pular Que vou cantando Vou cantar Eu vou cantando pra você me escutar Eu vou falando e vou tentando me mostrar E vou, faço de tudo pra você acreditar Que está no ar Está na gira, na forma de falar Do instinto coletivo a gente cantar Sempre o caminho da mensagem popular Sempre o caminho da mensagem Do mais inteligente estudar do homem Sabes A tela no alfabeto Sem dedo, sem dedo, sem dedo E faça a fome Sabe Que a vida é assim E tudo que arde Se quer mais energia Traga uma pia Dura Está na gira Estou no buto, sem dedo, sem dedo É, está na gira E está na gira Transcrição e Legendas por Quintena Coelho